Fala pessoal, Alex Martins por aqui. Esse vídeo aqui é pra você que queira divulgar seu código do TikTok ou do Kauai, tá bom? Você pode deixar no comentário aqui embaixo. De preferência que não misture ambos, tá bom? Deixe um comentário do TikTok e o outro comentário do outro código, tá bom? Porque senão se as pessoas forem utilizar o seu código, acaba criando confusão, tá bom? Então, não comente nos outros vídeos anteriores, código, comente nesse que é específico pra isso, tá bom? Dias atrás eu tive postando um vídeo lá no meu Instagram com esse mesmo tema e deu uma repercussão boa. E pediram pra que eu fizesse um vídeo aqui no meu canal no YouTube pra outras pessoas terem a mesma oportunidade de divulgar, tá bom? Eu não tô aqui pra trazer fórmula mágica pra vocês de como ganhar dinheiro, de como explorar o sistema, que isso aí já tá cheio de conteúdo por aí, tá bom? É apenas mesmo disponibilizando aqui o espaço aqui nos comentários abaixo pra você divulgar o seu código, tá bom? E se você quiser fazer mais algum comentário, deixar sugestões pra mais vídeos, tá bom? Então, dá uma pesquisada ali no meu canal, tem diversos temas interessantes. E se você gostar do conteúdo e curtir, deixa-se um like e se inscreva no canal que vai me ajudar bastante, beleza? Um abraço, sucesso a todos, tudo junto!